Alô, Lico e Luciano, aqui quem fala é o Irvão Carreiro. Um abraço pra todo mundo aí de Guaratinga, tá? Deus abençoe vocês, meu irmão. Tudo de bom. Tentei fugir de ti Tentei te esquecer Tentei arrancar você de mim Mas enfim não deu Tentei trancar meu coração E se encontrar essa paixão Tentei apenas sobreviver Sem você Mas não deu, não deu, não deu Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais esta solidão Volta pro meu coração Doeu demais ver você partir Doeu demais em mim Tá doendo demais esta solidão Volta pro meu coração Tentei trancar meu coração E se encontrar essa paixão E se encontrar essa paixão Volta pro meu coração 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 Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração